Mais uma viagem, mais um destino e eu tô aqui no lobby do hotel pra começar nosso dia E hoje a gente vai no Jardim Japonês, no Planetário, no Arcos do Rosé dar o almoçar E depois da noite a gente vai num show de tango, gente, que eu tô com muita expectativa E vou levar vocês comigo, bora! Meu nome é Aldrin, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Bom dia! Olha o café da manhã Só tem nozes, não tem mais ninguém Acho que as pessoas acordam muito mais cedo ou muito mais tarde, agora são 8 horas da manhã Não é tão tarde, né? As coisas abrem depois das 10, a gente vai fazer as coisas com calma, né? Mara, vamos tomar café Meu pai trouxe o suco de pomelo pra eu experimentar Tem cheiro de manga com pêssego Manga com pêssego? Você cheira primeiro, vem a manga, aí no final vem caju e... A gente colocou no Google o que era pomelo e pomelo é pomelo Acho que é típico, né? Hum, que gostoso! Hum, que delícia! Se matando de rir aqui da minha cara Nossa, é muito... Tem gosto de pêssego passado É bacana, é bacana Bacanudo? Hum, que bacanudo A gente tá aqui no lobby esperando o Uber A gente pediu, na verdade, um táxi pelo aplicativo do Uber Porque no Uber só aceitam 3 pessoas dentro do carro Tava assim, tipo, o bonequinho e o número 3 A gente tá em 4 Então a gente resolveu pedir o táxi dentro do aplicativo do Uber Diz que passa pela aprovação deles e tal E aí a gente tá aqui esperando Faltam uns 8 minutinhos e a gente vai testar esse serviço Vamos ver, né? Nossa, a luz daqui é boa, né? Dá uma alisada na cara Acho que esse daqui é o único espelho de corpo inteiro que tem no hotel todo, gente Esse aqui é meu lookinho de hoje Eu botei uma calça jeans Cintinho branco, uma camisa branca De manga comprida E o calçaquinho Tênis no pé, claro Porque senão, né? Ninguém aguenta Pronto, mas gente, não tem no quarto não Aqui é o único lugar entre os dois elevadores Que tem espelho Não tem mais nenhum outro lugar A gente chamou um táxi pelo Uber E deu super certo O aplicativo debitou do meu cartão O valor da corrida que seria Tava ali prevista no cartão Já logo cancelou Acho que pra ver se eu tenho limite Aí o rapaz do táxi deixou a gente aqui Na porta do Jardim Japonês Aí debitou do meu cartão 600 pesos Eu dei uma gorjeta pra ele Simples, rápido, fácil Nada desse papo de Ai, o pessoal tá aplicando golpe Porque eu vi muito vídeo de gente falando Que tá que vocês aplicam golpe e tudo E eu fiquei com receio Mas, nossa, pra gente foi ótimo Foi super gentil com a gente Mara! Agora a gente vai pro Jardim Japonês Gente, é lindo o bairro aqui, hein? Ó Que bonito É aqui, ó A entradinha, ó Ah não Nada de lama no nosso tênis limpo Não! Não! Eu segurei de colocar tênis preto Essa não deu É, verdade Aí não dá nem pra perceber A gente vai deixar pra pagar aqui, ó O preço da entrada 416 pesos Ó, abre às 10 da manhã e fecha às 6 e meia da tarde Então a gente vai pagar aqui Na entrada Gente, esse daqui foi o preço de duas entradas 832 pesos E ela tá com troco ruim aqui Então Se puderem trazer um troco pra ajudar ela O pessoal aqui da portaria vai ser legal Mas tá lindo Lindo dia, tá bonito Nossa, belíssimo Ah, quem tem mais de 70 anos não paga nada, viu? A placa tá escrito Pra não jogar moedas Corta Corta pras moedas todas aqui na água Ai, gente Coitado dos peixinhos Acho que tem carpa Não sei Bonito, né? Nossa Belíssimo Esse jardim, ele foi criado em 67 Porque vinha um imperador do Japão Chiquérrimo Vinha ele e a esposa dele visitar Buenos Aires Aí eles fizeram construir esse jardim Pra receber bem os caras Os caras Tem visitas guiadas De sábado e domingo Às 11 da manhã Tem restaurante japonês E é super acessível, tá? Eles tão amando Tá gostando? Amando Aqui é muito lindo Gente, nossa A musiquinha é tão gostosa Uma musiquinha japonesa, sabe? Não, sim O que é isso? Tem que colocar monedas É Ó, você coloca uma moeda aqui Empurra e consegue ter uma visão do... De binóculos Gente, olha que gracinha É uma escola Filmando porque elas tão de costas, tá? Mas é uma escola E eles tão aprendendo sobre cada árvore Eles desenham A professora faz perguntas Eles respondem É muito fofo Minúsculo Olha o tamaniquinho É desse tamaniquinho Ai, lindo Olha essa árvore Que belíssima Nossa, que lugar lindo, gente Que paz Olha, tô até... Sabe? Uma paz, assim, do coração É muito bonito E aqui, cidade, né? Engraçado Belíssimo Meus pais tão loucos Encantados Meu pai não para de tirar foto e filmar É a minha mãe também Tá adorando Olha quantas moedadinhas de um real Jogaram aqui dentro Nossa Meu Deus É um monte de moeda de um real mesmo Olha como que é o laguinho Mas qualquer país é assim Qualquer país que as pessoas veem um laguinho Elas querem jogar moedas Que espacinho legal para comer Coberto Olha, tem até umas mesinhas ali de sofá Um aquário ali no meio E a lodinha Lodinha Tem que ter uma lodinha, né? Um lugarzinho para comer Se alguém quer ficar sentadinho Comer uma Um lodinhos Bonito, né? Olha o sino Olha, que legal Dá para andar até ali O que está comprando aí, Brunão? Vai pegar dois doces japoneses, meus perigos Vai pegar dois doces japoneses? Qual que você escolheu? Olha Vou pegar esses dois aqui Bon dia Bon dia Ah, por favor Eu ia mandar um 10 Como buga a cabeça, né? 800 Eu esqueci o nome desse Mas é de doce de leite Parece um pãozinho, né? Uma massinha Tá macio Esse daqui a gente acha que é katsuteira A gente não sabe como se pronuncia muito bem Mas parece um bolos, ó Macio E o outro É o dorayaki Esse daqui é de doce de leite Também parece um pãozinho, né? Um docinho Nossa Recheado É, parece, né? Bom É um bolo de branco Um bolo de pão de ló Com doce de leite Igual o nosso, né? Muito bom Mas assim, nada de diferente, né? Não tem um gol japonês Parece um bolo normal Tem alguma coisa de diferente no gosto É um pão de ló Com limão Laranja Eu acho que é laranja É, é um bolo de laranja, gente Mas acho que nada de diferente, né? Bem gostoso Bem feito, né? Fofinho e tal Com cafezinho, ó Vai bem Mas não é japonês Assim É que quando eu penso em japonês Eu penso nos gostos diferentes Eu penso dos coloridos Dos coloridos É que também a gente não escolheu o certo, né? Pode ser que a gente que tenha escolhido errado Mas se a gente comprar outros doces A gente volta e mostra, né? Ó, tem uma lojinha aqui Com várias coisinhas japonesas Nossa, gente Até a lojinha Tá super arborizada Muito lindo, né? Acho que aqui é um restaurante, né? Japonês Bonito Grande Olha E aqui é o quê? É um monumento Vamos lá ver o que que é? Ah, vamos até lá, né? Olha que bonito isso Gente, é muito bonito Muito bonito Vale muito a pena E tem que ser um dia ensolarado Assim Bastante sol Porque fica belíssimo Eu fico imaginando isso aqui na primavera Provavelmente deve encher de flor Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL O cheirinho aqui tá tão gostoso A saída sempre tem uma lodinha, né, gente? Sempre tem a lodinha Não tem como não ter uma lodinha, né? Todo lugar Isso daí é Disney Disney ensinando a fazer as coisas Agora a gente vai lá pro Planetário E a gente vai fazer uma caminhadinha O Google tá dizendo que são 12 minutos caminhando até lá Então a gente vai caminhar, tá? Gostoso, desfresco, né? Tá um ventinho gelado Mas é um gelado confortável pra caminhar, sabe? Não é um gelado que você precisa de cachecol, né? Não Não é tanto Muito fofo aqui É, pra gente Tipo, nossos gostos A gente gosta de clima fresco Aqui é o bairro de Palermo Tem aquelas flores, florales genéricas Fica logo ali perto E eu sei que o aeroporto também é aqui pertinho O Aeropark Eu já desci aqui nesse aeroporto Ah, é muito fofo Esse bairro é muito fofo É, olha Olha, olha Olha que lindicinha Ai meu Deus Olha que lindo Olha Ah, não Olha que lindo Mudamos de ideia Gostaríamos de ter um cachecol aqui conosco Tá uma ventania E aí Na garganta, né? Tô querendo fechar a garganta Ai É gostoso caminhar aqui, né? Nossa Super arborizado Que lugar gostoso Bonito, ó Tá vendo? É, exatamente A calçada é larga, ó Só tem planta em volta É perto do Arcos do Rosedal, sabe? Nossa, Bruno Eu tava reparando nisso agora Você acredita? São antigas, né? É Quantos anos demora pra crescer uma árvore assim? Eu pergunto Demora umas 5, 7 centenas Eu acho que é centenas Eu também acho Que é tudo árvore centenária Ali, né? Elas lembram as palmeiras de Miami Esse daqui é o Monumento à Orquíza A gente tá chegando aqui no Planetário, ó Olha lá Eu sei que a noite ele fica aceso Belíssimo Vamos atravessar Vamos atravessar Nossa, vamos atravessar logo Tá piscando o vermelho? Meu pai foi aonde? Onde? Pai, você tem que atravessar na faixa O seu pai não te ensinou? Meu pai me ensinou que eu tenho que atravessar na faixa Bonitão, hein? Né? Olha Parece É um telão isso aí A noite fica acesa Eu vi na internet Não, é pertinho Você andou 15 e quase 20 minutos É, porque é gostoso caminhar Olha que bonita A gente chegou aqui na porta do Planetário E a gente comprou na internet um ticket Pra assistir um vídeo Porque o Planetário ele fica fechado o dia de semana Ele só abre no final de semana Pra museu, visitação Só que no domingo Tem a feirinha de Santelmo E a gente, ai meu Deus Vamos no Planetário ou na feirinha de Santelmo? A gente decidiu ir na feirinha de Santelmo Mas pelo menos pra entrar e curtir um pouquinho do Planetário A gente comprou um espetáculo São 300 pesos E tipo, sei lá, 7 reais, 6 reais É super baratinho Pra ver uma apresentação dentro do domo Então, pelo menos vai ter uma chance de entrar dentro do Planetário E tá fechado, tá vendo? Tem dois seguranças na porta A gente perguntou pra ela Mostrei o ticket Ela pediu pra gente esperar nessa fila aqui Tá formando Daqui 15 minutos a gente entra Um clima super agradável, gente Tá mara, de verdade Então estamos amando E eu tô assim porque o sol tá bem na minha cara A gente apresentou pra ele um... Olha que bonitinho A gente apresentou pra ele nosso ticket Ele bipou no celular mesmo Não precisa imprimir Ele bipou um QR Code que tinha Com o tablet que ele tem na mão E pediu pra gente subir Aí a gente vai subir direto Porque tá fechado É aqui que é o museu Bonito, né? Ah, e assim que deveria estar funcionando Olha as lunetas aqui Nossa, que bonito Nossa, eu queria muito A gente ainda não sabe nem por onde a gente tá indo, né? Tem que subir? A gente só tá indo, né? Olha que bonito Olha, pai Olha que legal Olha quanta gente Que legal Mas tá bombando A gente escolhe o nosso lugar É, exatamente Mas dá pra escolher Quanto tempo será que a gente ficou esperando? 20 minutos Ô, Brunão Acho que é aqui, né? Aqui ou aqui? Aqui, né? Vamos sentar aqui Oi, a gente tá deitado, gente Que legal Olha que delícia Eu não vou filmar, né? O negócio Porque não vai estar podendo Não vai poder, né? Filmar Mas olha Bonito, né? Olha a cadeira Olha, é tipo Tá deitada Mara Olha o projetor Que bonito E ali, ó Tá pedindo pra gente usar Máscara E a máscara A gente acabou de sair do planetário O que vocês acharam? Eu amei Eu gostei É, assim No começo eu tava ficando chateada Porque parecia que ia ser muito chato A gente entrou Aí tinha uma poltrona A gente sentou na poltrona E ficou bem deitado, assim O ar-condicionado tava Tinha Tava O rapaz começou a narrar, né? Tudo em espanhol, né? Começou a narrar Falando das constelações Ele começou a mostrar as constelações A estrela Ele mostrou onde o sol se pôs Onde a lua nasceu Até a lua fazer a volta, né? E ficar dia de novo Aí depois começou um vídeo Mas assim, essa parte assim Quem não entende muito espanhol Eu fiquei pescando Entendi uma coisa É, exatamente Milhões de palavras Milhões de anos Depois dessa parte ele falou Agora vai começar como a terra realmente nasceu Ele mostrou uma das teorias As imagens são muito legais, né? É tipo um 3D que vem pra cima Assim, é bem legal Só que eu vou falar A gente pescou quantas vezes? Muitas Nossa, a gente tirou uns cochilão A senhora do meu lado Roncava do meu lado É É um ambiente convidativo Tava muito gelado Mas tava deitado no escurinho Uma música gostosa, né? No fundo Ah, mas foi legal Pelo preço? Foi muito legal 300 pesos A segunda parte foi bem É, a segunda parte foi a mais legal de todas Eu pra entender muito mais É Eu pra acrescentar muito conhecimento É, dá pra... É uma teoria, né? Que a gente... Eu achei legal as imagens Eu vou... Eu vou... Eu vou falar que eu gostei muito das imagens Uns 40 minutos a gente ficou, é Então, ó Pra 40 minutos 300 pesos As imagens são muito legais Depois que começa a... A parte da criação da terra e tudo mais Acho que valeu a pena Valeu Ah, 40 minutos? Valeu sim É um visor de 180 graus Com formato de um olho É E aí, é do ladinho Do ladinho aqui do... Do jardim japonês A gente veio a pé 10 minutos E agora a gente vai mais uns 15 minutos a pé Pro Arcos do Rosedal Pra almoçar Então, assim É um lugar que dá pra você colocar no meio do seu roteiro Mas tem que comprar com antecedência Eu comprei no site Não dá pra chegar aqui na hora e comprar Esgota Então, é bom programar o dia É Teve muita gente que passou por nós Que tentou comprar no ar Tentou comprar Não tinha mais Tava fechado É E aí, então é bom comprar com antecedência no site A gente tá dentro do parque do Rosedal Procurando banheiro pro meu pai É? Você viu o tamanhão? Nossa, que lugar lindo Meu Deus Parece... Sabe o que que lembra? É tipo um mini Central Park De Nova York No meio da cidade aqui Aqui continua A gente continua no mesmo bairro Palermo E aí, tava escrito ali na placa Que tem banheiros dentro do parque E aí, a gente tá tentando procurar Meu pai tá correndo lá na frente Tava lotado o banheiro lá E ele achou que não ia precisar Mas vai precisar Agora deu calor, hein? No sol caminhando Nossa, belíssimo Belíssimo A gente veio caminhando pelo parque Procurando banheiro E a gente chegou Chegamos no Arcos del Rosedal São vários restaurantes É tipo um complexo Em formato de arcos Parece assim que foi feito numa estação de trem, né? Uma antiga estação de trem Um lugar que eles guardavam grãos Coisas, né? Que vinham dos trens Tanto é que tem um trilho de trem Que passa trem em cima O teto Então provavelmente isso daqui Devia ser um galpão Alguma coisa E a gente achou uma Starbucks Starbucks salva, né? Banheiro, Starbucks salva Meu pai correu e entrou E aí a gente vai almoçar por aqui Vamos escolher um lugar A gente dá uma caminhada Ver os restaurantes que tem Eu coloquei uma aqui como sugestão Mas se a gente achar outro mais legal A gente para em outro Meu pai entrou no bar Meu pai entrou no bar E foi no bar do bar Gente, que lugar bonito isso aqui Vários restaurantes, vários Um do lado e do outro E de verdade Acabou de passar um trem aqui em cima Você viu, né? Quando a gente sentiu Eu estava passando Estava passando o trem Aqui, foi nesse aqui Que eu coloquei Para a gente almoçar Mas vamos dar uma caminhada Para dar uma olhada em todos Eu coloquei esse aqui Porque eu pesquisei Que tem um pessoal que veio E gostou Aí tem umas mesinhas aqui fora É bem legal Menu do dia Sopa Quiche Aqui está bem fitness Pinafre Está fitness Olha que bonito Tem uns cachorinhos Tão bonitinhos Olha Olha Acho que é algum memorial Aqui tem umas placas Olha Olha o trem ali do outro lado Carrossel Ah, eu estou achando Que parecia Que estava aqui em cima Mas estava ali, hein? Ou é outro? Outro trilho? Ah, outro trilho Ah, o carrossel Que bonito O carrossel é bonito, hein? Todo carrossel Assim é legal, né? É aceso É coisa mais linda Eu acho que o lugar Mais movimentado Foi aquele mesmo Que eu falei, hein? Aqui está super Ah, aquele Williamsburg Também é conhecido Eu vi na internet Aqui a noite Deve bombar Aqui tem muito cara De noite, gente Deve super encher de gente Hoje ainda Que é sexta-feira É, para de noite Deve abrir só a noite É mais bar Estou achando Tem esse Williamsburg Que é hambúrguer É, ó Tudo bar, gente Isso aqui Tudo abrir de noite Olha a mesa São balanços Você senta no balanço Ai, que divertido Ah, aqui é sorvete, ó Esse Luciano Sorvetinho Olha que legal Lá dentro Aqui está animado, hein? Aqui me pega Os direitos autorais Vou ter que tirar o áudio Ó, a gente parou aqui mesmo Para almoçar no Rock and Ribs E é muito bonito esse restaurante É bem legal Lá dentro tem uma cara assim Faroeste, sabe? O bar, tudo Aí do outro lado lá Tem um jardim Tem um jardim com várias mesas assim Tem várias mesas lá dentro E aqui também é bem legal Aqui fora Daí a gente está sentado aqui fora mesmo A gente pediu nossas bebidinhas Seven Up de limão O Brunão pediu Pepsi Meu pai um litro de limão Minha mãe pediu igual a mim E a gente vai fazer nosso pedido O cardápio É só colocar nesse QR Code aqui Que abre o cardápio todo É mara Eu pedi um porquinho Veio saladinha, batatinha feita O Brunão pediu batatinha Um hambúrguer É de quê? De cordeiro? Cordeiro De cordeiro Você pediu o quê, pai? Olha, vem o Resumo De tomate É couve, né? E batatinha Minha mãe pediu um salmão com legumes E aí, Brunão? Bom? Gostoso? E aí, mãe? Delicioso Gostou? Muito bom É doce? É adocicado? Não Perfeito Não é adocicado Tem gosto do quê? Esse molhinho aí que tem em cima Limão? Limão Limãozudo Meu pai está provando ali Dispensou o barbecue Meu pai não gosta de barbecue A gente vai comer o barbecue dele Vai no ketchup Vou provar aqui com vocês Tem um molhinho Vamos ver do que tem gosto Nossa Ele é um pouco adocicado Quem não gosta de misturar um pouquinho de molho doce Parece um barbecue Ralo Mais ou menos? Ah, gostoso Gostei Gostei Gostosa A carne está bem boa E a batata frita, né, gente? É mara em qualquer lugar do mundo Ó, a gente pediu as sobremesas Hoje a gente deu uma abusada Cada um pediu uma Eu pedi uma torta de chocolate Meio amargo Vem um sorvete de creme O Bruno pediu uma torta de limão, né, Brunão? Sim Nossa, tá bonita Minha mãe pediu a cheesecake Que com certeza eu vou roubar um pedaço dela E meu pai pediu sorvete de creme Vem duas bolinhas Claro que eu vou comparar com o tamanho da minha cabeça Pra vocês terem uma noção do tamanho do bolos Bolos grande Deixa eu ver se o cheesecake fica com a minha cabeça, mãe Nossa, essa é quase do tamanho da minha cabeça mesmo Hum, cheesecake é tudo É muito bom Bem amargo É uma mousse que tem no meio, sabe, do bolos? É uma mousse que tem no meio Nossa, é muito bom O bolo é bem amargo E a mousse é tipo meio amarga Mas não tá quente Pra ter vindo com sorvete Geralmente é coisa quente, né? Não tá Vou ver a cheesecake sua É boa? Muito bonito É maçuda Essa não é leve, não É gostosa Mas eu achei maçuda Eu prefiro o meu bolo Por que essa cheesecake? É mais pesadinha, mais densa Bem densa Mas é boa Deixa eu ver a do Brunão Um gosto de papel Nossa, eu não gostei Ó, essa aqui foi a nossa contita Limonada O A7 Naps Pepsi O prato da minha mãe O meu prato O do meu pai E o do meu irmão Sobremesa do meu pai Sobremesa do Bruno A da minha mãe E a minha Deu 15.800 pesos Isso dá no câmbio Blue 293 reais Mais ou menos Além desses 15.800 A gente vai colocar 10% No valor total Olha esses patos, gente Genorme Olha Pomba junto com o pato Roubando as comidas do pato Olha o sol batendo Que coisa linda Olha os pedalinhos É, pedalinho Imagina se você cai na água Desse frio que tá A gente tentou chamar o Uber Que a gente quer ir na Galeria Pacífico Não tá tendo Não tá tendo Uber Então a gente vai caminhar até o final do parque Tentar pegar o Uber de lá Ou um táxi mesmo Ou sei lá O metrô O pior é que aqui não tem metrô aqui perto Tem que caminhar até algum lugar Que tem um ponto de ônibus específico Pegar o ônibus Pra chegar no metrô Pra pegar o metrô Pra chegar na Galeria Pacífico Tipo, é um rolê, entendeu? Por isso que a gente tá querendo ir de carro Gente, o que tem de cocô de cachorro no chão? Não, sério Não tá escrito de pato Ah, será que é mais de pato? Porque tem muito pato aqui? Pode ser, né? Nossa, mas muito, muito mesmo Tem que tomar cuidado aqui pra caminhar Acabei de chegar aqui na Galeria Pacífico Nossa gente, a gente passou um perrengue agora Deu ruim com o tênis do meu pai A gente vai ter que comprar um tênis pra ele A gente passou um perrengue agora A gente tava lá, né? No Arcos do Rosedal Tava almoçando Gente, não tem Uber disponível Não tem Cabify Não tinha táxi deslotado A gente parou dois Conseguiu parar dois Não aceitaram quatro pessoas dentro do carro A gente já tava pensando em virar pé Uma hora era pé Da onde a gente tava até aqui Cinquenta minutos dava, mais ou menos E aí a gente, pelo amor de Deus Vamos tentar mais uma vez Aí um carro parou pra deixar pessoas Ele aceitou a gente Eu até dei bastante gorjeta pra ele Porque eu falei Fiquei tão feliz que ele parou pra trazer a gente E agora a gente vai atrás de um tênis Porque daqui a pouco tem show de tênis Uma pausinha pro café A gente sentou aqui naquele café Que eu mostrei agora há pouco Lá de cima Do teto bonitão, ó E aí a gente vai tomar um cafezinho E vai correr pro hotel pra se trocar Porque o transfer pra ir pro tango Daqui a pouco tá lá Então um dez pra sete Ele vai chegar entre oito e oito e meia Esse daqui foi a... Não Minha mãe tá escondendo a super Ai meu Deus Ó, essa aqui foi a continha A propina não está incluída Que são os dez por cento Que a gente tá acostumando dar, né Então dois caféses E uma água Deu mil e sessenta pesos Aí eu passei uma sombrinha aqui Uma rosinha rapidinho Vou ter um brilhozinho Não dá Gente, não deu tempo Não sei nem se dá pra ver Acho que aqui pra ver melhor Ó Os cílios estavam saindo Colei rapidão Não deu tempo Tá bom, né É o que dá É esse daqui que foi o look Coloquei uma camisa, ó Toda bonitinha Toda de preto Acho que dá pra ver meu pé Nesse espelho Gente, não dá É um sapatinho com umas... Deixa eu mostrar assim Sapatinho, ó De salto E a minha calça é tipo de... Tipo um corinho assim fake, sabe Parece uma leguinha assim mesmo E aí tem essa transparência aqui Nessa faixa Sabe? Uma calça alta E eu vou assim Colocar um casaco E a bolsa vai ser a mesma Porque não deu tempo De trocar Acessórios os mesmos Não deu tempo De trocar nada Eu tô ansiosa Com esse transporte O transporte Chega entre 8 e 8 e meia Então é que chega 8 Então a gente tá preparada Agora às 8 O que a gente não recebeu Nenhum e-mail de confirmação Nada Então pode ser Que a gente tenha surpresa Se até 8 e meia O transporte não chegar Aí eu vou pedir um táxi E aqui pertinho É aqui na avenida 9 de julho É perto A gente achou Teres do meu pai Achamos numa loja Pagamos quanto pai? 15 mil? 15 mil pesos Dá uns 270 reais Mais ou menos no Blue Foi ótimo A gente tá agora Aqui na recepção Ai gente Que correria Aí a gente não conseguia táxi Não conseguia Uber Tava assim Muita gente A gente tava com pressada A gente achava Então vamos andando Demoramos uns 25 minutos Pra chegar no hotel Andando Lá do shopping A gente até aqui o hotel E a gente desceu Toda Califlorida Muitas ruas Umas 8 ruas né Aí depois mais umas 4 pra cá Na nossa rua No fim deu certo Foi meia hora Mas no fim deu certo Ai gente Pelo amor de Deus Agora a gente tá sentada Aqui na recepção Uma respirada Deu certo né Brunão Deu tudo certo Deu tudo certo no fim 8 e 15 né Exatamente Eu achei o e-mail Exatamente o horário do e-mail 8 e 15 Foi mara né Foi Foi tudo Tem umas pessoas Com vários brilhos Aqui dentro Ai eu achei mara Acho que é uma bota De uma calça Ai tão bonita Vinérrimas Chique Chique né Finas Já adoro Uma van Bem grandona Olha são várias motos Tipo uma passeata de motos Então deu tudo certo Graças a Deus Estamos mais calmos Ó a gente acabou de entrar E todo o pessoal da van Que tá com a gente A gente veio pra uma filhinha aqui Provavelmente a gente vai apresentar O e-mail E o nosso documento Tá quentinho aqui dentro Bonito né Ele veio buscar a gente aqui na porta Ali eu assinei Coloquei o número do meu passaporte E o meu país E ele vai acompanhar a gente até a mesa Que bonito Olá Buenas noites Graças Gente Peraí ó Estamos aqui na mesa Num lugar Belíssimo Um palco Belíssimo E a gente tá muito animado Nossa gente Que mara Veio uma pessoa Falar com a gente Em português Maravicherry E esse daqui É o cardápio A gente tem que escolher Uma entrada Um prato principal E uma sobremesa Tem que ser feita De uma única vez Todas as bebidas Estão liberadas A noite toda Empanada com as cinturas verdes Rapaz Sopa de creme E de cebola De entrada Eu vou nas flores De prato principal Eu vou na barraca Sobremesa Eu vou no tango Por favor Super animado Vocês estão animados? Quem tá animado? 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 A gente já A gente já tá aqui Vinho pra mim Pepsi pro Bruno Seven Up pro meu pai Vinho pra minha mãe Companheira de vinho Tchim tchim Tá gostoso hein Gostou mãe? Amei É delicioso Mara né? Esse lugar aqui Chama Tango Portenho Ele fica no centro Do ladinho do belíssimo né? Super bem localizado E foi legal Que o mocinho Foi buscar a gente Nosso hotel Fica aqui do lado Ele buscou a gente Oito e quinze A gente chegou Dez pras nove Porque a gente Foi buscar todas As outras pessoas Em todos os outros hotéis Ele podia ter deixado a gente Por último né? Poderia Mas parece que havia a ordem É tudo bem A gente conheceu vários lugares Na avó mesmo né? É um tourzinho É verdade A gente fez um pacote aqui No site do Tango Portenho Tem vários pacotinhos A gente escolheu um deles Que foi o executivo Pagamos 110 dólares por pessoa Inclui o jantar Entrada Prato principal Sobremesa As bebidas Estão à vontade Água, refrigerante Suco, vinho Cerveja É tudo à vontade E também tem chazinho E café no final da noite E o rapaz Foi buscar a gente no hotel Vai levar a gente De volta pro hotel Quando a gente chegou A gente passou na frente De todo mundo Que tava na recepção ali Nosso grupo ali Da van né? Fino né? E ele trouxe a gente Pra sentar A gente adorou A gente tá basicamente De frente pro palco Os quatro ficam de frente Porque primeiro é o jantar Primeiro a gente janta Depois que acabar o jantar Que começa o tango Não é ao mesmo tempo Aí durante o tango A gente vai ficar Com umas comidinhas Tipo assim Uns petifurs aqui na mesa E bebida à vontade Liberada Até o final Ai, muito mara gente Ai, a gente tá animado né? Vocês pediram igual? Sim Ó, meu pai e o Bruno Pediram duas empanadas De entrada Eu e minha mãe A gente pediu a sopinha de cebola Bonita né? Bonita e gostosa Tá gostosa? Tá? Nossa, é bom hein? É um creminho de cebola Super bem temperado Podia tá mais quente Pra ser uma sopa Mas tá bom Tá morno né? Tá uma sopa morna Não sei se é assim mesmo né? Se é o estilo né? Eu acho que não Acho que é porque eles demoraram mesmo Eles ficaram vindo na nossa mesa Tipo, já trouxeram o prato Não trazendo o nosso prato gelado Tá bom né? Ai eu devolvo Ai eu devolvo é Trouxeram o nosso prato Sem trazer a nossa entrada Tá vendo que tá aparecendo isso? Um recheio de uma empadinha Não parece? Lembra o gosto De uma empadinha De palmito Ai Chamaram a gente aqui na mesa Pra gente tirar foto Com os dançarinos Ai gente Tão bonitinho Ai meu Deus Minha blusa tá aberta Trouxe minhas peito Apareceram? Acho que é tudo Meu Deus Ainda bem que eu botei um botão a mais aqui Ai vieram a chamar Olha isso aqui ó Ai que bonito São lindos Nossa A música é muito bonita Ai eles tiraram foto com a gente aqui na mesa Depois a gente ficou em pé ali no meio Eles tiraram foto com a gente Com os meus pais Eu tirei com o dançarino Meu irmão tirou com a dançarina Meu pai também tirou com a dançarina Minha mãe tirou com a dançarina Foi mara A gente fez uma pose de tango Só pode tirar com uma máquina fotográfica deles A gente não pode tirar com o nosso celular Chegou aqui Eu pedi a massinha Tá bonita né Meu irmão pediu uma carninha Meu pai pediu igualzinho né pai Nossa a carne é do seu tamanho né Minha mãe pediu um frango Bonito né E aí mãe Bom? Muito bom Muito bom? Tá com gostinho do que? É o que? Um purezinho ou do que esse aí? Você quer frango? Como se fosse um ron dele E isso aí que você tá comendo? Um pure de batata doce Batata doce? E o seu pai? Pode ver eu não sei Você não sabe se tá gostoso? Tá bom Tá bom? E o seu? Isso é igual né Carne é sempre bem vindo É gostoso Mas tem amendoim Eu não tinha olhido Que tem amendoim Não reparei Eu não suporto amendoim na comida Mas eu vou comer Mas não é algo que eu gosto Mas tá gostoso Tá um gosto de pesto Sabe? De manjericão batido Também um gostinho De tomate cereja Do molho Molho gostoso Bem levinho Chegamos na parte dos doces Até que vem Um pudim com doce de leite Tem sorvete Isso aqui é um queijo com queima Marmelada né Um... Um... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então foi... Valeu muito a pena o show também Também achei, valeu muito a pena Eu concordo muito com o Bruno Na parte que ele falou que parecia algum show da Disney O tom de voz do cantor Nossa, era muito impressionante, né? Eu parecia realmente alguém da Disney cantando em espanhol, sabe? Minha mãe também falou uma coisa muito legal Que foi da roupa Gente, as roupas brilhavam, né mãe? Nossa, lindas, as mulheres estavam maravilhosas, né? Nossa, foi muito legal também Que vieram uma dançarina E um dançarino tirar foto com a gente, né? Daí a gente comprou essas fotos Você compra, paga 15 dólares cada foto Ou 4.500 pesos, né? Você paga em dinheiro na hora, né? Eu não vi maquininha de cartão, vocês viram? Eu percebi que tava todo mundo comprando a foto E pagando em dinheiro mesmo, em papel É que vale mais a pena por causa do câmbio blue Quero acrescentar pra vocês que no show veio três personagens, né? Que lembram muito os ciganos Ai, foi lindo Um espetáculo Assim, eles mexiam com um tipo de ferramenta que girava É, umas bolotas, né? Um cordão É, exatamente É É verdade Lembrou ciganos na hora Ciganos também Lembrou da série do Peaky Blinders Quem assiste o Peaky Blinders Também lembrou muito dessa série E eles são ciganos na série Eles mexeram com uma maestria, assim Que eu fiquei impressionada Não, a mulher, ela tinha um jeito de mexer naquelas cordões Gente, parecia Nem parecia que ela se esforçava, né? Não, não, não Nossa, foi muito impressionante mesmo O show, assim, é um espetáculo E uma coisa, você não nota o tempo passar Foi mais de uma hora Uma hora e vinte de show E você não nota São tantas atrações Que são feitas em blocos Acho que pra pessoa dar tempo de se trocar É De alterar o cenário É É muito legal Cada par foi dançar ali no final Pra, tipo, se agradecer o público, né? Depois eles aplaudiram, né? Todo mundo aplaudia Cada dançarino Depois os dançarinos pararam Pra aplaudir a banda Os próprios dançarinos E depois vieram todo o staff Os garçons O pessoal que tava trabalhando E os dançarinos pararam Pra aplaudir eles, né? Eles se apresentaram, assim Muito Eu achei isso muito legal De verdade Uma valorização das pessoas Nossa, eu achei muito Muito legal De verdade Valeu super a pena E o senhorzinho Que trouxe a gente também, né? Muito gracinha Muito gracinha De verdade Adorei Tchau Tchau Eles se esforçam muito Pra falar em português, né? Todo mundo Os garçons falaram em português Com a gente lá Ele fala em português Eles se esforçam, sabe? Você percebe que eles Têm muito boa vontade É, pra deixar a gente Sentir em casa, né? É Bem assim Acolhidos É, verdade Realmente Valeu Valeu muito Nossa Muito mesmo Mara Foi Mara Nossa Que dia, hein? Meu Deus do céu Achei que não ia dar tempo Da gente pegar o transporte Da gente pegar o carro Pra ir lá pro Tango De verdade Eu achei que não ia dar tempo O tempo deu tudo certo Tá tudo ótimo Estamos de volta no hotel E amanhã Dia de passear em Porto Madeiro A gente também vai pro Caminito E à noite Pro Cassino de Porto Madeiro Eu espero que dê tempo De fazer tudo isso Eu falo pra vocês Eu gosto de brincar com vocês E falar que no roteiro No planeta de Excel Cabe tudo No bloco de notas Do celular Cabe tudo Mas na vida real É um pouquinho diferente Meus pais cansaram muito hoje Porque, ó Foi pauleira Então vamos ver se vai dar tempo De fazer tudo isso amanhã Eu espero que sim Obrigada por vocês terem ficado Comigo aqui hoje Fiquem bem Um beijo Fui